Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre métodos de treinamento para hipertrofia muscular. Então nós sabemos que tem inúmeros métodos de treino onde a gente tem diferentes respostas quando a gente está aqui pensando em alterações tanto de performance como morfologia. Um dos métodos mais novos que a gente tem visto hoje, o pessoal usar muito em academia, os fisiculturistas também, é o famoso SST, o Rest Pause. Do que consistem esses métodos? Esses métodos consistem em trabalhar com pausas muito curtas com o objetivo de ter baixa recuperação do sistema nervoso, baixa resistência de fós-creatina, consequentemente aumentando mais a fadiga e também o que tem se especulado bastante serão as respostas agudas frente a esses tipos de pausa oriundos dessa metodologia e o que que aconteceria com o pump, com o inchaço, o famoso pump. E recentemente o meu grupo de pesquisa, associado ao grupo de pesquisa do professor Jonato Prestes lá de Brasília, nós publicamos um trabalho inédito, porém agudo, comparando três metodologias, o SST, o SST com variação de pausa e o método tradicional. O que nós queríamos avaliar? Nós queríamos analisar essas três metodologias frente ao volume total de trabalho, a carga total levantada, nós queríamos investigar também o lactato sanguíneo, ou seja, será que o caráter metabólico é diferente com diferentes metodologias? E também a espessura muscular, se tinha diferença na espessura muscular, ou seja, o famoso pump, frente a diferentes metodologias. Nós conduzimos esse estudo agudo com pessoas altamente treinadas, 12 sujeitos, publicamos esse trabalho em uma revista altamente conceituada, Frontiers in Physiology, fator de impacto 3.39. Bem, o que nós obtivemos? Que nas três metodologias, tanto o tradicional, quanto as variações do rest-pause, do SST, nós tivemos um aumento na espessura muscular, no famoso pump. Porém, esse aumento na espessura, ele foi maior no método SST, se comparado com o tradicional. Diferente ao lactato sanguíneo, o estresse metabólico, o caráter metabólico, ou seja, a característica glicolítica foi semelhante nos três métodos. E falando agora também da carga total levantada, a carga total levantada favoreceu o método tradicional. Então, a gente não viu uma relação entre maior carga total levantada e maior espessura muscular. Lembrando que os exercícios que nós utilizamos foram a rosca direta, para bíceps, e a extensão de cotovelo, o tríceps. O que a gente pode falar sobre isso? É que esse estudo foi agudo. Nós estamos conduzindo mais estudos agora crônicos, comparando o método SST com o método tradicional, mais o que a gente já tem para falar para vocês. Que o método SST é uma boa variação para pessoas que treinam musculação há bastante tempo, que tem o objetivo de hipertrofia, e também muito utilizado por fisiculturistas. Futuramente, a gente vai trazer mais coisa bacana aí sobre método de treinamento. Deixar um recadinho aí, faça o nosso curso de hipertrofia, voltado para iniciante, termino diário avançado, onde lá nós discutimos mais de 30 metodologias. Beleza? Valeu!